9, 7, 4, 9, 1, mais um, 9, 9, 2, 19, 7, 4, 9, 1, procurar o Fábio, esse evento vai ter o patrocínio, o apoio da Universal Marginal, Tempo Extra Programa Esportivo, The Best Cup 2018, Design Esportivo 8C, também está apoiando esse projeto do Fábio e dos seus organizadores. O Chiquinho, que é o administrador ali do quarto centenário, da Arena Quarto Centenário, grande abraço para você, Chiquinho, espero que você venha ao programa para falar um pouco desse evento esportivo Primeira Copa Tempo Extra de Futebol Amador de Guarulhos 2018, que legal, que bacana. E vamos lá, eu quero já chamar para vir fazer a participação deles aqui, porque tem algumas histórias bacanas para contar, eu vou chamar aqui o administrador da Acel, o Irapuru, da Arena Resenha, da Arena Farias, local bacana, que recepciona todo mundo muito bem, inclusive vai ter esse final de semana, uma grande final lá, então vamos falar sobre isso daqui a pouco. Maurício Masayuki Origuchi. Obrigado, querido, seja bem-vindo, grande abraço, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Fica à vontade, sente, escolhe uma cadeira aí, daqui a pouco a gente vai bater um papo. Eu quero chamar agora também o técnico, um dos esportistas ali da região do Irapuru, o Cicinho, o Cicinho é um grande esportista também, dali da região do Campo do Faria. O Cicinho já veio com a água, dá isso aí, garoto, senta aí, fica à vontade, escolhe uma das cadeiras aí. E vamos trazer agora um dos finalistas do jogo de domingo, né? Ele é o capitão, é o capitão do time do Estrela de Prata, que vai disputar a final contra o Barbosa, Futebol Clube. O nosso amigo aí, o Vinícius Bernardo da Costa Lima, camisa 8, grande jogador, prazer todo meu, fica à vontade, senta aí, vamos bater um papo aqui, fazer uma resenha legal. Estou muito feliz, estou muito feliz novamente de poder estar fazendo esse programa maravilhoso que está dando uma repercussão legal na cidade, graças a Deus. e feliz por vocês estarem aqui, e eu gostaria que, primeiramente, agradecer a Deus por nós termos saúde, conseguirmos nos levantar de manhã, muitos infelizmente não conseguem, mas nós ainda temos esse privilégio de poder levantar e sair, trabalhar, desenvolver as nossas atividades, e ainda poder no final de semana bater uma bolinha e rever os amigos, tomar uma gelada, fazer um churrasco, morro da resenha lá, falar para você, é muito bom, e o domingo eu estou lá. Vamos lá, vamos cumprimentar a galera? Vamos começar aqui, ó. Cumprimenta a galera de casa. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que você está dando lá para a nossa associação lá no Pai do Irapuru. Primeiramente, eu quero desejar um feliz dia das mulheres. Exatamente, vamos falar disso também. Que são mulheres essenciais, é essencial para a nossa vida. E a gente está lá com um projeto lá na associação para melhorar a nossa comunidade. Então, a disposição para tudo que precisar. Legal. Tá bom? Valeu, Maurício. Obrigado. Cicinho, seus cumprimentos aí para a galera que está te assistindo. Fica à vontade aí. Olá, galera de Maurício, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que você nos fez. E dizer que é muito bacana esse seu programa aí, que até o momento está dando muita audiência para o pessoal que gosta do futebol, o amador de Guarulhos. Legal. Vinícius, cumprimenta aí a galera, esposa, namorada, noiva, os adversários também. Pode cumprimentar o adversário, que o adversário é só dentro de campo, viu? Sim, com certeza. Agora, somos todos amigos. E dentro também, mas tem a disputa na bola que não dá para perder, né? Fica à vontade. Galera, boa noite, boa noite. Obrigado, cabecinha. Agradeço a Deus muito por você estar dando um espaço a gente, a oportunidade de a gente poder bater esse papo da Varza, que é um papo legal, sadio, bacana. Um feliz dia das mulheres, como meu amigo falou, muito importante. E é isso, futebol é dentro de campo. Aqui a gente somos todos amigos e é isso aí. Legal. Muito bom termos aqui, né? Primeiramente, aqui, aproveitar que vocês já falaram alguma coisa sobre mulheres, né? Eu quero aqui olhar para a câmera aqui e falar para as mulheres, né? Um dia maravilhoso para vocês. Um dia já praticamente está indo, mas o dia de vocês não é somente hoje. Hoje, o dia da mulher, são todos os dias, né? Você tem que realmente se preocupar com as mulheres, porque as mulheres são guerreiras. Nós temos, graças a Deus, brasileiras aí que lutam, né? Lutam para criar seus filhos com dignidade. Lutam para sair cedo de casa para ir trabalhar e voltam tarde para casa. Muitas vezes até sem o marido estar junto ou muitas vezes o marido, infelizmente, não teve capacidade de assumir um filho e tal. E as mulheres são hoje comemoradas o dia dela, homenageadas com muita honra, porque elas são realmente sensacionais. Espero que vocês tenham passado um dia maravilhoso. Maridos aí, não usem de violência com as suas mulheres, né? Porque elas não merecem realmente, não merecem serem tratadas com violência, tá bom? Tem que um bate-papo, resolve tudo. Vamos lá? Parabéns para as mulheres, parabéns para as mulheres do mundo inteiro, tá? Que é internacional, é universal o dia das mulheres. Então, que todas tenham aí um maravilhoso término aí de dia especial e que todos os amanheceres sejam especiais na vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês, vindo aqui do Ailton de Oliveira, cabecinha nova do programa Tempo Extra. E obrigado por vocês, mulheres que trabalham no esporte, que fazem esporte, que são presidentes de clube, que são, que amam o esporte, varzeando na cidade. Tem várias pessoas que eu conheço que fazem parte do esporte e são mulheres até, eu comentando com a Rose, do Rubro Negro, deve estar nos assistindo. Um grande beijo, um grande abraço para você. Parabéns por você ser essa guerreira no Rubro Negro. Testa de Ferro do Rubro Negro é uma mulher e ela tá pra vir aqui, mas tá fazendo cursos aí, tá estudando, mas eu vou trazê-las aqui. Tem mais também a Roseane, que tá sempre no campo do Cícero Miranda, acompanhando junto com a Ulafa, faz parte do grupo de profissionais aí do esporte amador da cidade. Um beijo no coração de todas vocês que fazem a parte do esporte aí com muito carinho e ainda apoiam os esposos, né? Levam a chuteira, levam até a chuteira do marido e levam o marido junto. Tá legal isso aí porque tem que estar junto mesmo, tá bom? Não é só ficar na cozinha não, porque não é só na cozinha que vocês são sensacionais não. Na beira do campo incentivando os maridos jogando bola também. Legal? Vamos começar aqui o seguinte, vamos começar pelo Maurício. Maurício, eu gostaria de saber de você, contar um pouco da sua história, se você é guarulhense, se você chegou de fora, quando que surgiu essa oportunidade de juntar a galera ali e montar uma equipe pra poder fazer aquele campo maravilhoso com arquibancada. Eu sei que teve participação de empresários, né? O Américo, eu quero mandar um grande abraço pro Américo, não sei se ele vem, mas tá convidado, foi convidado. Se não der pra vir hoje, terá outra oportunidade. Grande abraço. Obrigado por você participar do esporte, por você colaborar com o esporte, incentivar o esporte da região, porque é assim que o esporte amador de Guarulhos não vai parar nunca, porque sempre vai ter alguém como você aí pra poder incentivar a rapaziada e ajudar. Tá bom?